Exclusivo, a polícia civil indiciou duas falsas pastoras e outros três familiares delas por estelionato. Lavagem de dinheiro e associação criminosa. Bem, de acordo com as investigações, elas se passavam por líderes religiosos para se apropriar dos bens das vítimas. Em pouco tempo, elas mudaram totalmente o padrão de vida e hoje levam uma vida luxuosa. A polícia identificou 96 contas bancárias nos nomes dos cinco iniciados, com uma movimentação financeira superior a 13 milhões de reais. Vamos alançar. Esta é a Jane. A professora poliglota e cheia de diplomas não entende como pode ser enganada por 12 anos. Segundo ela, as pessoas que chegavam fragilizadas à congregação viravam presas fáceis das falsas pastoras. Não pense que isso não pode acontecer com você, porque você é formato, porque você tem PHD. Pode acontecer com qualquer um, porque a fragilidade humana é inerente ao ser humano. E vai ter um momento que você vai ter esse tipo de fragilidade, seja em qualquer área da sua vida. E existem pessoas que abusam, infelizmente, eu fico até triste com isso, mas infelizmente tem pessoas que abusam desse tipo de coisa. Entendeu? Essas pessoas são expert em linguagem corporal, em estudar a sua vida, até se você pisca o olho, se você não pisca, se você olha para cima, se você olha para baixo, sua profissão, porque tem coisas que mandam alguns tipos de recado. Um cordãozinho que você usa, um relógio que você usa, o bairro que você mora, o seu estilo corporal, sua linguagem corporal. Infelizmente, tem pessoas que abusam disso. O que ela conta foi reforçado por várias pessoas que também se sentiram lesadas e procuraram o Ministério Público e a Polícia Civil. As investigações começaram no fim de 2019. As informações que aportaram na delegacia eram de algumas pessoas que se passavam por lideranças religiosas e que, se utilizando desse expediente, se apropriaram de valores e patrimônio das vítimas. Isso foi confirmado? Sim, sim, foi confirmado. As pessoas, de fato, não eram pastoras? As investigações concluíram que elas não eram legalmente habilitadas para exercer esse ofício. As vítimas relatam a grande manipulação conduzida por Marli Lima Paz Lopes e pela filha dela, Andréa Lima Paz de Souza. As reuniões aconteciam no bairro Santa Efigênia, em Belo Horizonte. Ambas se intitulavam pastoras de uma igreja que tem sede em outro bairro da capital e pediam doações que seriam destinadas a projetos sociais e obras evangelísticas. Quem não colaborasse mensalmente poderia sofrer algum tipo de maldição. O prejuízo da Jane foi de aproximadamente 400 mil reais. Elas pediam sempre para nós essa colaboração mensal, entendeu? Porque elas falavam que o chão dá se a gente plantar. Se a gente não planta, o chão não dá. Isso era quase um mantra, entendeu? Então, ok, nossa, eu tenho que plantar, né? Tem outros prejuízos, por exemplo. Eu, sexta-feira, ficava disponível por conta da pastora Marli levar, buscar. Minha gasolina não está nesses 400 mil reais. Eu dava, uma vez por mês, a gente fazia um encontro de casais onde que eu servia camarão, paella, comida internacional, tudo do bom e do melhor. Isso não está nesses 400 mil reais. Tudo por minha conta, entendeu? Para unir, porque elas não tinham condições de fazer isso, sempre reclamando que não podiam, que não tinham condições. Eu, claro que eu queria fazer esse bem, entendeu? E fiquei nisso durante 12 anos. Esta outra professora conta que após ficar viúva, se viu obrigada a sustentar a casa da pastora e entregou uma grande quantia de dinheiro também sob ameaça de uma maldição. Elas vão extorquindo sortidamente de todas as pessoas que, primeiro, elas cativaram e ganharam a confiança, porque sempre a gente chega a algum problema. A gente chega num momento de fragilidade. Isso é explorado, acalentado, até que começa o processo de extorsão. Eu fico agida a entregar, nas mãos da pastora Marli, em dinheiro, 83 mil reais. Porque se eu não fizesse, seria amaldiçoada eu e a minha filha. Os fiéis eram orientados a fazer doações em dinheiro para dificultar qualquer tipo de rastreamento financeiro. Apesar disso, a Polícia Civil conseguiu identificar, nas contas dos suspeitos, uma movimentação de mais de 13 milhões de reais durante o período investigado. A investigação durou um ano. Além das duas falsas pastoras, outras três pessoas também foram indiciadas. Élder Galhardo Teixeira de Souza, marido de Andréa, a irmã dela, Raquel Lima Paz Veneroso, e o marido, Rafael Eustáquio Ribeiro Veneroso. Segundo as vítimas, Raquel e Rafael, que trabalhavam na gerência de um banco na capital, também se passavam por pastores, na ausência de Marli e Andréa. O Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil analisou entre 2011 e 2019 96 contas em nome dos suspeitos em oito instituições bancárias. Segundo o relatório, foram movimentados mais de 4 milhões de reais nas contas de Rafael e de Hélder. Marli movimentou pouco mais de 1 milhão e 600 mil reais. As filhas Raquel e Andréa, 1 milhão e 300 mil e 1 milhão e 800 mil reais, respectivamente. As investigações que envolvem lavagem de dinheiro, elas se tornam complexas na medida que a gente tem que fazer a análise de sigilo bancário, fiscal, durante o período em que os fatos criminosos aconteceram. Então isso demanda um tempo, e é uma investigação complexa. Mas as investigações foram finalizadas no período de um ano que a gente considera bastante rápido. Esta mulher, que prefere não mostrar o rosto, conta que quase se separou do marido depois que decidiu deixar de frequentar os encontros das falsas pastoras. Não concordar com elas, se afastar, parar de levar coisa da minha vida para elas, se tornou... Eu me tornei uma ameaça para elas. E elas odeiam qualquer pessoa que vira ameaça. Elas convenceram meu marido de desistir do casamento, e depois de... Elas queriam que ele pegasse meu filho de mim, que meu filho ficasse com o pai. Até que ele achou aquilo muito estranho e também deixou de frequentar a igreja por causa de dinheiro, em nome de Deus, por causa da ganância, meu casamento iria ser destruído, pelos motivos mais sórdidos possíveis. Eu estava atrapalhando negócios espirituais luxuosos, que meu casamento financiava até então. As vítimas começaram a perceber que havia algo errado quando notaram a mudança repentina no padrão de vida das falsas pastoras. Mãe e filha, segundo o inquérito, moravam em apartamentos simples, nas regiões leste e nordeste de Belo Horizonte. Com o enriquecimento, elas compraram dois apartamentos de luxo, neste prédio de alto padrão. Os apartamentos de quatro quartos ficam no bairro Buritis, também em Belo Horizonte. Estas fotos mostram que os imóveis têm decoração de primeira linha. Tentamos falar com as duas. Segundo o porteiro, Andréa não estava em casa e a mãe disse que não estava em condições de nos receber. Aqui, é uma senhora de idade e ela disse que hoje ela não tem condição de receber ninguém não, tá bom? A dona Marlin? É. Entendi. Tá bom? Ela, você informou pra ela que era da Record, né? Falei com ela. Certo. Tá bom? Ela tá sozinha, tem possibilidade. Tudo bem. O senhor pode interferir na filha dela, por gentileza? Liguei pra lá, retornou. Mas disse que a doutora não tá aí, não tá no momento não, no condomínio não. Andréa? É. Ah, entendi. Obrigada, então. As vítimas disseram ainda que o dinheiro doado para a assistência aos menos favorecidos era empregado em viagens internacionais, com direito a restaurantes finos, hospedagens em hotéis de luxo e até em um castelo. Para a maioria das vítimas, pior que o prejuízo financeiro é o tempo que perderam distante das pessoas que mais amam. Elas alegam que durante as reuniões eram convencidas a se afastar ou até mesmo a romper os relacionamentos com os amigos e os familiares mais próximos. Tudo de forma bem sutil, sem que os fiéis percebessem que estavam sendo manipulados. Cristiano mal consegue falar sobre os 10 anos que ficou sem contato com o pai. A esposa dele também passou anos sem ver a família. O empresário afirma que o prejuízo emocional é bem maior que os mais de 100 mil reais que ele entregou nas mãos das suspeitas, acreditando que estava contribuindo com ações de caridade. Quando a minha mulher restaurou com os pais, elas não aceitaram. E aí houve uma expulsão porque foi falado para nós que a gente tinha que escolher se servia à luz ou às trevas. Ou seja, estar com a nossa família era estar em trevas. Nós não temos tempo de volta. Eu não tenho como voltar para resgatar 10 anos de perda de convívio com meu pai. A minha mulher ficou 8 anos sem conviver com os pais, com as irmãs. Então, qual o preço que a gente dá para isso? Não tem preço. Agora, de prejuízo material, eu acredito que mais de 100 mil reais eu tive de prejuízo. Com certeza. Se eu for considerar tudo o que eu fazia por elas, tudo o que eu estava ali à disposição, é uma perda enorme. O inquérito policial já foi remetido à justiça. Os cinco suspeitos vão responder por estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro. As penas somadas ultrapassam 15 anos de prisão. Os crimes praticados a despeito de graves, eles não envolviam violência ou grave ameaça. E durante as investigações não foram identificados elementos que justificassem a prisão preventiva dos investigados. O senhor sabe se essas mulheres continuam atuando? Não, essa informação eu não tenho. Creio que elas não estejam mais operando. Se estiverem, estão cometendo mais crimes? Estão cometendo mais crimes e serão investigadas e responsabilizadas por isso. Espero que, primeiro, que as pessoas que ainda têm alguma ilusão de que elas são pessoas de Deus, que elas possam ter os olhos abertos e ver que não são e que a justiça seja feita. Olha, são acusações pesadas, são penas pesadas, o delegado ali só não pediu a prisão de todo mundo para a justiça porque não houve nada que atrapalhasse a investigação. Mas, referente aos levantamentos, os dados, as movimentações bancárias, as coisas não estão nada bem para o lado de todo mundo e não. Nós tentamos também em contato com outros indiciados, mas eles não atenderam as nossas ligações.